Fala galera, Burtique na área. Se vir coisa ruim o vídeo acaba. Já vou aqui para a minha primeira Luck Block. Pera aí que eu não sei joga no mobile. Pronto, vamos ver o que vem aqui. Logo uma espada up. Vou para a próxima Luck Block. Acho agora, vou ver o que tem dentro. Não sei se é bom ou ruim, mas mesmo assim ainda não perdi. Já vai deixando o like e se inscrevendo enquanto vou para a próxima. Como não veio nada em nenhuma das Luck Block, fui até achar uma ruim. Duvido você se inscrever até eu achar uma Luck Block. Vamos ver a que tem nessa. Não.